Esse vídeo é oferecimento da Bonox, uma loja digital completa pra você comprar gift cards oficiais da Playstation, Xbox, Steam, Nintendo e até outros serviços como Netflix, iFood e muito mais. E agora, no final de janeiro, tá rolando o bazar da Bonox, onde diversos gift cards rotativos estarão em promoção no site diariamente, só que por quantidade e tempo limitado, hein? Então corre pra não perder e lembre-se que precisa estar logado na sua conta da Bonox pra ter acesso às promoções, tá? Facilite a sua jogatina e sua diversão com a Bonox, tem link na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E tem uma coisa que a nova geração precisa fazer, além de só trazer gráficos bonitos e mundo aberto gigantesco, com certeza é trazer mais qualidade de vida pros jogadores. Trazer opções e customizações que melhorem a nossa jogatina e a nossa experiência com o jogo. Claro que o game não precisa fazer todas as coisas que eu vou falar aqui, mas pelo menos algumas delas são muito bem-vindas. Começando, por exemplo, com o jogo ter opções gráficas pra se jogar. Os consoles de nova geração são muito poderosos e algo que aos poucos tá se tornando padrão nessa geração é nós termos diferentes opções gráficas pra se jogar. Por exemplo, eu preferi jogar o jogo em 4K, 30 FPS, ou em 1080p, 2K, 60 FPS. Eu tenho opção se eu quero jogar em 30 ou 60 frames. Eu tenho opção se eu quero priorizar os gráficos ou o desempenho. Isso é melhor ainda quando o jogo utiliza as melhores tecnologias do momento, como por exemplo, as TVs de até 120 Hz, 120 frames por segundo, te dando opções e leques ainda maiores de customização. Pra mim, em pleno 2024, com a nova geração e tinindo, atual geração já, eu acho que um jogo que não te oferece opções gráficas ou de desempenho e fidelidade, esse jogo teve algum problema no desenvolvimento e tem algum problema de performance aí no caminho. Como é o caso de jogos como o Starfield, que veio travado só a 30 FPS no Xbox Series, ou o Gotham Knights, o jogo lá da Bat Family, da família do Batman, que você só pode jogar a 30 frames tanto no Play 5 quanto no Xbox Series. Claro que a casa da customização ainda é o PC, e eu nem acho que todo jogo deva ter customizações complexas no console, afinal, nos consoles a gente tá mais acostumado a ligar e sair jogando. Mas ainda estamos lidando com máquinas poderosas que estão mais pertos do que nunca de um PC por si só, né, no mundo dos games, e é muito bom ter pelo menos algumas opções. Só a de 30 ou 60 frames, só a de fidelidade ou desempenho, já ajuda bastante na hora de jogar e definir sua experiência. Então pra mim sim, todo jogo de nova geração mesmo, de Play 5, Xbox Series, ou que tenha a versão melhorada pra essa nova geração, precisa ter opções gráficas pra deixar a gente jogar tranquilão. Pois isso dita bastante a experiência com diferentes jogos, por exemplo, um jogo mais narrativo, como o The Last of Us, que é mais devagar, tranquilo jogar a 30 FPS, desde que você esteja lá com 4K absurdo tirindo na tela, né, você tá sacrificando desempenho por qualidade visual. Mas um jogo mais rápido, um jogo de tiro, um jogo competitivo, ou um jogo rápido, os 60 frames ou até 120, ajudam muito no dinamismo do jogo, principalmente se ele é competitivo, você precisa de mais tempo de resposta e por aí vai. Então ter opções gráficas sempre é bem-vindo pra diferentes experiências de jogos, ainda mais quando a gente fala de nova geração. Uma das grandes promessas dessa geração foi o SSD. Tanto no Playstation 5 quanto no Xbox Series, o SSD veio com uma promessa de deixar o jogo muito mais rápido e dinâmico, sem você ter várias telas de loading absurdas na sua cara, com você não ter mais tempo de fast travel, ou não ter mais aqueles loadings disfarçados, né. Por exemplo, quando você entra num elevador num jogo e você fica um minuto no elevador, isso é uma tela de loading disfarçada. Ou os clássicos lugares apertados pro personagem passar, seja em meio a escombros ou numa parte apertada de uma montanha ali, o personagem tá se esgueirando por algum lugar, aquilo muito provavelmente é uma tela de loading disfarçada. Com as velocidades dos SSDs atuais desses novos consoles, não precisa mais ter esse tipo de coisa, não precisa ter várias telas de loading pra você esperar, não precisa ter loading disfarçado, não precisa ter um fast travel que às vezes dá mais vontade de você correr até aquele ponto do que apertar o menu e fazer a viagem rápida. O Playstation vem fazendo isso muito bem com alguns exclusivos, como o próprio Marvel's Spider-Man 2, onde o jogo é basicamente instantâneo a todo momento. Ele não tem loading e ele não tem demora de tempo de fast travel, por exemplo, você clica num ponto do mapa e você tá lá. E pra mim, mais jogos deviam tentar trazer essa experiência, já que foi tão prometido pra essa geração, é verdade? Infelizmente, alguns jogos como o próprio Starfield vão contra essa norma de nova geração, porque tem loading a todo momento, mas eu acho que é uma questão de mais jogos se adaptarem a isso e trazerem experiências mais orgânicas, mais dinâmicas pra gente ali na hora de jogar, através da ausência de loadings ou da ausência de espera pra alguma coisa. Vamos ver o que um GTA 6 da vida vai fazer no que vem com isso também, tô bem curioso. E uma tecnologia que começou a ser muito usada no Play 4 e no One foi a tecnologia dos saves em nuvem, né? De você não ter que salvar o seu jogo num memory card, como era no Play 2, ou no próprio armazenamento do seu console. E sim, o seu save já estar ali, upado na nuvem, né? Pra você poder baixar ali de qualquer console e por aí vai. Isso é muito útil, você não precisa ter um cartão de memória e ficar transferindo as coisas toda hora, é só você logar na tua conta, seu save tá ali. Só que tem um quezinho adicional aqui que algumas empresas só fazem, que eu acho que todas deveriam fazer, que é a possibilidade de você ter um save compartilhado em diferentes plataformas pro mesmo jogo. Então, por exemplo, a Ubisoft faz bastante isso. Eu posso estar jogando Assassin's Creed Valhalla no PC e se eu comprar a versão do jogo pro Xbox ou pro Play 5, eu consigo puxar meu save a partir da minha conta da Ubisoft e continuar jogando de onde eu parei. Eu fiz isso com muitos jogos da Ubisoft, o Valhalla mesmo, eu comecei jogando no PC e terminei jogando no Xbox Series. O Assassin's Creed Mirage, eu comecei jogando no Xbox e depois dei uma brincada no PC. Isso funciona com muitos jogos da Ubisoft, cara, qualquer jogo recente dela que seja voltado pra campanha, história mesmo e tal, tem esse recurso de save em plataformas múltiplas graças a sua própria conta da Ubisoft. Outra que faz isso também é a CD Projekt Red. Eu consegui terminar, né, passar The Witcher meu save do PC pro Play 5. O Cyberpunk que eu tô jogando agora, o game, eu tenho ele no meu PC. Se eu quiser continuar jogando no Play 5, eu consigo, graças a conta que eu tenho da CD Projekt Red lá. Enfim, eu acho isso extremamente bem-vindo. O save compartilhado é muito bem-vindo, cara. Ele é uma evolução do salvamento em nuvem, né, ele também é feito em nuvem, mas pelo menos a gente consegue manter a nossa progressão em diferentes plataformas e diferentes lugares, independente se eu tô jogando um game no Play 5 ou no Xbox. Eu vou ter o mesmo save pra eles com a minha conta. E pra mim, todos os jogos tinham que ter isso, cara. Espero que cada vez mais jogos tenham, porque é muito bem-vindo. Principalmente no meu caso, que eu crio conteúdo, então eu tô sempre mudando de plataforma, às vezes pra fazer um comparativo ou algo assim, e ajuda pra caramba. E falando em compartilhar coisas entre plataformas, algo que pra mim devia ser obrigatório em qualquer game multiplayer é o crossplay, ou seja, a possibilidade de você jogar online entre o Playstation, Xbox, PC, Switch e por aí vai. Assim como a galera, por exemplo, do Fortnite, todo mundo joga junto, independente da plataforma. FIFA agora começou a fazer isso, eu posso tá jogando FIFA no meu Playstation, jogar contra o meu amigo que tem um Xbox, e vice-versa. Hoje o mundo tá muito conectado pros games ficarem se trancando apenas entre as próprias plataformas, tá ligado? Claro que se é um exclusivo da plataforma, beleza. Mas se não é, se o jogo é multiplataforma, por que não me permitir jogar entre as plataformas, fazer crossplay? E ainda assim, tem alguns jogos que não tem crossplay. Quem sabe, às vezes, é por alguma dificuldade técnica, enfim. Mas às vezes é só de bobeira mesmo. E pra mim, isso tinha que ter em todo jogo de nova geração. Não tem desculpa. Na verdade, nem de nova geração. Se sai um game agora que tem pra Play 4 e One ainda, esse jogo também tem que ter isso, cara. Por favor. E por fim, mas não menos importante, os jogos têm que ter mais opções de acessibilidade, cara. Muitos games estão fazendo escola com isso. Forza Motorsport, por exemplo, ano passado. Mortal Kombat 1. Jogos que têm muitas opções de acessibilidade pra qualquer um poder jogar o game. Independente se a pessoa, às vezes, é PCD, se ela tem alguma deficiência auditiva, deficiência visual, ela poder ter a experiência daquele jogo como todo mundo. Isso é muito bacana, né? Esse tipo de inclusão é sensacional. É muito bom ver cada vez mais jogos fazendo isso. Mas ainda assim, eu acho que falta. Mais games têm que fazer. Pra gente parar pra pensar que antigamente nem sequer legenda os games tinham. E agora eles estão começando a ter legenda, tradução, customização das coisas, né? Customização da legenda, customização do áudio, customização de nível de miopia, por exemplo, e por aí vai. E agora, além disso, as opções mais acessíveis ainda, como opções de alto contraste, diferentes capacidades sonoras, poder alterar o layout do botão, acertar, aceitar controles de terceiros pra poder fazer um controle mais customizado. Audio descrição e por aí vai. É muito bacana ver isso acontecendo cada vez mais. E com certeza deveria ser obrigatório. Eu sei que deve ser difícil de implementar isso nos jogos. É um desafio por parte dos desenvolvedores. Mas quando a gente fala de jogos grandiosos, jogos que custam milhões no orçamento, isso aí não vai custar tanto pra fazer com que mais pessoas possam jogar, experienciar e viver essas experiências incríveis dos videogames. Tamo falando de nova geração, tamo falando de tecnologia de ponta, tamo falando de alto orçamento pros jogos. Tem que ter opção de acessibilidade neles. Enfim, manos, essas são algumas coisas que eu acredito que tem que ter em jogos de nova geração hoje em dia pra aproveitar o melhor dela. Quero saber se você concorda ou discorda com os itens que eu falei nessa lista, o que você poderia adicionar também. E é claro, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. E aqui foi seu amigo de sempre, Sidão do Game. Falou! E aqui foi seu amigo. ... ... ...